Existe muito solo, gente, que tem lajes compactadas. Então, pode ser numa camada mais superficial ou numa camada mais profunda, formam umas lajes, umas camadas duras de solo, onde as raízes não conseguem penetrar. Entretanto, algumas plantas têm umas raízes tão fortes que conseguem fazer umas fendas, né? Penetrar essa laje, romper essa laje. Então, pensa só, se uma raiz consegue romper um pouquinho essa laje, a próxima cultura que vier em seguida, mesmo que não tenha raiz tão forte, ela já vai encontrar uma fendinha. Essa fendinha já vai ser suficiente para a raizinha dela entrar ali com mais facilidade e conseguir acessar naquela parte de baixo, que estava inacessível anteriormente, conseguir acessar mais água, mais nutriente, que está tudo ali armazenado naquela parte que antes ela não conseguiria. Então, aos poucos, quando você vai fazendo o cultivo de plantas, né? Com esse objetivo de descompactar o solo, aos poucos você vai quebrando essa laje. Então, vai ajudando, né? Ao longo do tempo, vai ajudando também no trabalho, na melhoria das características físicas do solo. Vai deixando ele mais solto, né? E alguns exemplos de plantas que fazem isso, né? A gente tem o nabo forrageiro, que é muito bom em fazer isso, o milheto, o girassol. Tem também as aveias. São exemplos aí de plantas que você pode utilizar para fazer a descompactação do solo. A gente tem o nabo para fazer a descompactação do solo.